Oi, lindudas e lindudos, tudo bem? Gente, vamos quebrar o jejum desse canal em nome de Jesus O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder Eu não vou ficar aqui dando desculpa, tá? Vocês me seguem lá no Instagram, eu acho, vocês viram tudo que tá acontecendo na minha vida Se você não me segue ainda, arroba oficial do da Fernandes Teve final de semestre da faculdade, teve uma série de trabalhos e coisas que eu não tava prevendo Que aconteceram e realmente eu acabei deixando o YouTube de lado E é uma coisa que eu tenho que admitir, que realmente eu fiz, não foi assim de caso pensado, sabe? Foi também por vários motivos de questões que a gente vai conversar aqui nos próximos vídeos Julgamentos e comentários que eu li, principalmente aqui no YouTube E que acabaram me incomodando, me chateando bastante E que agora eu tô melhor, sabe? Pra falar a respeito disso E realmente eu quero voltar a frequência de vídeos por aqui Com no mínimo dois vídeos por semana, sendo o ideal três vídeos por semana Pra gente voltar a ter essa conexão, essa proximidade Porque o canal sempre foi muito importante pra mim Vocês são muito importantes pra mim E eu quero que vocês saibam disso acima de tudo, tá? Apesar de existirem pessoas muito maldosas, muito tóxicas, muito venenosas A gente sempre tem que entender que as pessoas estão falando muito mais sobre elas do que sobre a gente Então são questões delas, problemas delas, que de alguma forma verbalizam, né? Quando elas veem alguma coisa que a gente faz que talvez elas gostariam de estar fazendo Ou que talvez mostre pra elas o que elas não estão fazendo Tem inúmeras possibilidades aí, mas eu queria falar pra vocês que o meu afastamento Não foi só por correria, tá? Tanto que no Instagram agora eu tô postando com mais frequência Também quero melhorar, também quero aumentar, mas já tô postando mais Mas teve muito a ver com esse tipo de comentário e de julgamento e de crítica Principalmente desde que eu falei da minha separação aqui E que era por isso que eu não queria falar, sabe? Porque eu sei que pessoas que não fazem nem ideia do que acontece na minha vida Iam julgar a situação totalmente errada e iam distorcer muitas coisas E eu não sabia se eu tava preparada pra lidar com isso Mas eu estou fazendo terapia já há alguns meses pra isso, né? Então eu acho que isso tem me ajudado bastante também E é isso, gente É isso que eu queria falar pra vocês Queria dizer que eu tô bem, tá? Já tô bem melhor Eu acho que essas duas semaninhas fora me fizeram muito bem Pra pensar, pra refletir, pra mudar algumas questões dentro da minha cabeça Alguns pensamentos também que eu tinha E aprender coisas diferentes Acho que a gente tá sempre aprendendo a vida é uma escola eterna E tamo aí pra isso Antes da gente ir pro tema do vídeo Deixa eu fazer meu próprio momento jabá, né? Ela faz o jabá dela Ela faz a plubli dela, querida Porque, ó, estou usando meu blush belíssimo Bem garota Da minha linha com arela Ai, agora eu vou ficar chinelada Mas eu que lute Porque essa luz aqui tá muito forte Porque eu fiquei com preguiça de descer a outra Daí eu tô só com uma aqui Mas, gente, sério Olha a beleza A beauty teso desse blush Um zoom máximo Eu tô com a pele toda cagada, tá, gente? Que eu já me maquiei faz tempo Mas eu tô retocando aqui pra vocês verem Porque ele é lindo Olha Bem garota 2.0, tá? O rosinha meio salmão Achei que ficou lindo com esse delineado azul O delineado, inclusive, é da Visela Pra quem quiser saber, tá? O meu alumiador É o meu, o seu, o nosso Vim pra causar Porque, né, não viemos para pouco A gente sabe disso E, ó, ele complementa muito bem esse blush Porque ele tem um fundo dourado lindo Que funciona muito bem Em pele branca Tipo a minha Em pele média Em peles mais escuras Ele é muito coringa E eu tô colocando bem pouquinho, ó Olha isso, gente Meu Deus É pra morrer na pracinha E o batom que eu tô usando É o maravilhoso Elis Que é esse rosa Ó, levemente neutro Mas é um rosa lindo Que combina muito Com vários tipos de maquiagem Coloridas, como eu tô usando Com aquele olhão preto Ele é um rosa que apaga um pouco a boca Mas não super apaga Sabe, então Ai, meu Deus É isso, amigas Tá tudo Linha Duda Fernandes Vou deixar o link aqui embaixo Vai lá fazer as suas compras Joga essa direta pro boy, entendeu? Manda pra ele esse vídeo no Instagram Manda pra ele no WhatsApp Eu mando o link Fala, nossa, olha A minha blogueleira preferida Uma das, né Que também não vou ter todo esse ego Assim, né, gente? Vamos combinar Fez uma linha de maquiagem Olha que lindas embalas Ó, meu Deus Sempre queria, eu nunca tive um Fala assim, sempre queria Nunca tive um Funciona Vai por mim Segue o Instagram da linha Arroba a linha Duda Fernandes E usa a hashtag linha Duda Fernandes Quando tu postar sobre os meus produtos Usando eles Porque a gente tá sempre repostando vocês por lá E às vezes no meu perfil também Tá bom, amiga? Mas enfim Como tu viu no título do vídeo Me desculpa se tu chegou nesse vídeo aqui Agora E tá vendo todo esse blá 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 Porque tu queria ver tatuagem Tu queria ver piercing Tu não queria ver blá blá blá, né Mas eu tinha que fazer essa introdução Pra quem me segue Preciso de uma explicação Que é o mínimo que eu devo pra vocês E do nada Assim eu resolvi fazer cinco tatuagens Eu não fui que nem Bia Bia foi ousada Eu fiz dez Admiro Mas eu fiz cinco Confesso que ficou faltando uma Porque a tatuadora, coitadinha Já não me aguentava mais Mari Maravilhosa Beijo pra ti E aí eu tive que ir embora Porque a menina já não aguentava mais Entendeu? Mas o que que acontece? Por que diabos eu fiz cinco tatuagens, né? Basicamente porque Eu e a Mari A gente tá tentando Fazer um horário, né Que desse certo pra nós duas Desde o começo do ano Aí veio a pandemia Mari parou de tatuar Eu também não ia me tatuar, né? No plano auge ali Da pandemia E não que tenha melhorado alguma coisa Mas eu sei que a Mari se cuida Eu sei Eu conheço, né? A Mari é do meu convívio pessoal Pra quem não sabe Ela é sobrinha da Gabi Que é minha melhor amiga Gabi Machado Então A gente tava tentando, sabe? Fazer uma tatuagem Há muito tempo Eu mandava as referências pra ela Já sabia tudo que eu queria De cor e salteado E finalmente Lá em novembro A gente conseguiu marcar agora Pra dezembro Eu falei Mari, do que lute Eu vou querer fazer umas cinco tatuagens No mínimo, assim Ah, porque eu já tô esperando isso há muito tempo Então Já que a gente conseguiu Conheci a minha agenda com a dela E aí eu já que senti dor de uma vez só Sabe? Então E outra, assim As tatuagens são pequenas Vocês vão ver ao decorrer do vlog Mas não são tatuagens enormes Super elaboradas Super difíceis de fazer Então Eram coisas que davam pra fazer no mesmo dia, né? Eu sei que assim Assusta Cinco tatuagens Não foi assim Tipo, cinco tatuagens enormes Entendeu? E prepara que vai vir mais por aí, tá? Fiquem com o vlog aí Eu vou comentando com vocês O que aconteceu O que que se passou Vou explicando Porque ficou um vlog Bem vlog mesmo, assim Bem sem pele em cabeça Que é os meus vlogs Vocês sabem Que são meio assim Porque minha vida é um pouco assim também Sabe? Meio sem ordem Meio na loucura Tá vendo, negra? É uma dor boa É, né? Eu acho Tá quase Inclusive eu quase dormi aqui Sério? Eu também Não posso dormir Porque senão daqui a pouco Eu acordo com um susto, né? Puxa Pula na cadeia, imagina Meu Deus do céu Por ela bastante Porque pensa Só ano que vem Então eu consegui É Não, 2022 Porque 2022 já tá aí É, porque 2020 foi Imagina que se sair dezembro Como eu falei no começo, né? Eu falei que isso ia ter agenda Pra 2022 Porque 2021 tá logo aí Se eu levei quase um ano Pra tatuar com ela Me imagina se eu não fizesse Cinco tatuagens de uma vez só, né? É isso Terceiro round Aqui os cascão Vou ver se o pé tá limpo Olha o coração O pé é sujo Tá podre Como tá na panturrilha? Nada de dor? Eu morri de dor na minha panturrilha Quando eu fiz o que eu fiz Lá em cima, né? E eu preenchi Ah, eu acho que preenchi Daí doer mesmo O braço tá assim Muito bom Tá bem fininho também Então como vocês viram A primeira tatuagem Foi essa do braço aqui Que é uma flor Com pétalas caindo E tem uma frase embaixo Que fala The more she bleeds The more she learns Que significa Quanto mais ela sangra Mais ela aprende E a flor tá aqui Pra simbolizar, né? Tipo, as pétalinhas caindo É tipo uma Uma metáfora Essa menina Estúdio Pão E Como eu falei pra vocês Se vocês quiserem Algo mais profundo De significado Realmente vou ter que fazer Um vídeo só sobre isso, gente Porque eu falo demais Entendeu? Todas têm um significado Umas mais bobos Outras mais profundos Então, enfim A segunda tatuagem Que a gente fez Foi a do Always, né? Que é um negócio Inadmissível pra mim Que eu ainda não tivesse feito Do Harry Potter Always, pra quem não sabe É uma frase De uma cena clássica Dos filmes Não sabe Eu sou Potterhead Assumida Eu amo Harry Potter Desde que eu tenho 10 anos Foi o primeiro livro Que eu li na minha vida E eu acompanho tudo Sobre a saga Enfim, até hoje Não fiquei tão feliz Com Animais Fantásticos E onde habitam Mas, ok Também não fiquei Sabe, tipo Enfim Vamos falar sobre isso Talvez num outro momento, né? Mas Always É a frase que o Snape Responde pro Dumbledore Quando ele pergunta After all this time Se referindo a Lillian Que é a mãe do Harry Cuja qual o Snape Era apaixonado Desde muito pequeno Então ele fala pro Snape Depois de todo esse tempo E aí ele fala Always Sempre Porque ele sempre amou E sempre vai amar ela After all this time Always E Snape é o meu favorito Dos personagens de Harry Potter Então eu acho linda a história dele Não com a Lillian necessariamente Mas a história dele E o quanto ele foi forte Foi foda Então por isso que eu queria Tatuar algo que tivesse a ver com ele Eu coloquei o raiozinho Não tão torto, né? No fundo Mas eu amei a tatuagem Amei a caligrafia Mas eu ainda quero fazer algo Que fique mais Harry Potter ainda Isso aqui é um pouco mais enigmático Entendeu? Pra quem realmente acompanha Mas enfim Quero fazer um bem Harry Potter Assim, gritando Por todo o meu corpo Próxima tatuagem que eu fiz Foi Qual mesmo, gente? Foi a da perna Né? Que é o Fred Mercury É um Que chama um contorno Né? De Fred Mercury Assim E está escrito Ai Aquela que vai olhar Que eu não lembro Está escrito I decide who I am Que é eu decido quem eu sou E tem o Fredzinho, né? Fazendo assim Maravilhoso Acho que a frase é meio autoexplicativa Então não preciso nem Falar muito sobre Mas também posso falar Por que que eu quis, né? Fazer isso Porque realmente Esse ano foi um ano De muita reafirmação Sobre quem eu sou Porque eu tive Muitas pessoas me criticando Me colocando pra baixo Falando merda de mim E isso não é muito fácil Então Mesmo com Quase nove anos de YouTube aí Eu continuo sendo Um ser humano Né, gente? Tem momentos De altos e baixos Esse ano Foi um ano já muito estranho Pra todo mundo Ainda me separei Então Houveram várias questões Na minha vida E foi um ano que eu Me fudi bastante Digamos assim Então Eu quis fazer essa tatuagem Por vários motivos Relacionados a isso A quinta Quarta, né? A quarta tatuagem É essa que eu tô deixando A foto aí pra vocês verem Que é Imagine Essa foto Eu peguei uma inspiração Do Pinterest E pedi pra Mari Dar uma adaptada Que é a palavra Imagine Que é uma música Dos Beatles Composta pelo John Lennon Eu sou muito fã de Beatles Então eu também quis Tatuar algo relacionado a eles Apesar de Love is all you need, né? Já ser também Uma homenagem a eles Mas essa tatuagem Vai embora Porque ela ficou muito grossa Enfim A gente fala sobre isso Num outro vídeo Como eu já falei Mil vezes Mas Imagine É uma música que eu gosto muito Que eu acho que É muito tocante Que tem uma história Muito foda Uma letra muito poderosa Assim E eu quis tatuar Uma Algo desse tipo E fazer esse trocadilho Com a borrachinha Passando, né? Porque aí tu tá imaginando A frase se completando Tu pode Enfim Colocar a tua interpretação Nisso Mas basicamente Foi isso E eu amei essa tatuagem Foi aqui na costela Se vocês vão me perguntar Se doeu Essa foi a que eu mais senti Apesar dela ser bem fininha Foi a que eu mais senti dor Tá? E eu tô me preparando Porque eu quero fazer uma Que venha tipo daqui Até aqui assim, ó Que vai pegar toda a costela E eu acho que eu vou Sofrer calada Mas vamos ver No dia Talvez Se eu não vou mudar de ideia E a quinta tatuagem Foi essa Aí que eu fiquei na dúvida Se eu mostrava ou não Porque que nem eu falei Gente, já me criticam tanto Entendeu? Assim, já me criticaram tanto Na verdade Por coisas que As pessoas não tem nem ideia Daí eu colocar E se ia ser o auge, né? Mas gente Eu tô tentando aprender A fazer o que eu quero Ser fiel a mim Às minhas crenças Aos meus valores Eu sei quem eu sou Eu sei o que eu fiz Pra chegar até aqui Então meio que Foda-se O que os outros vão pensar O que os outros vão falar Eu acho que a gente Tem que viver a nossa vida Pela gente Não pelos outros E eu tô aprendendo Isso cada vez mais Não é um aprendizado fácil, né? Mas eu estava afim De tatuar na minha raba Na minha raba, Tânia Baby girl E aí eu tatuei Não vou ser muito mais profunda Do que isso Mas tem uma história É... Minha Com isso Um pouco íntima Então é isso E essas foram as cinco tatuagens Que eu fiz Também coloquei Cinco piercings Como vocês viram aí Sendo que Pera aí que eu vou aproximar a câmera Quatro Foram Nas orelhas Né? São um, dois, três e quatro Que mais doeu Na hora foi esse aqui Que é na conchinha da orelha, né? Que chama Esse aqui tá doendo mais agora Tipo, depois Mas também Gente, tá muito tranquilo Faz dois dias que eu coloquei os piercings Ó, minha orelha não tá vermelha Eu consigo tocar E esses aqui nem doem, né? E eu não fiz na outra ainda Sei que vocês vão perguntar Porque uma vez Quando eu era bem mais novinha Eu fiz Por em farmácia Com pistola Que já é uma coisa, né? Que acho que nem é Nem é permitida Mas hoje em dia Tenho quase certeza que não Que eu fiz nas duas orelhas E eu quase morri E infeccionou Então eu pensei Eu vou fazer em uma De cada vez Eu não conseguia dormir Então, né? Porque eu não dormia De barriga pra cima Até o bacalpeito esse ano Que daí eu tive que ir treinando, né? Dormir de barriga pra cima Se não Se não Tava lascada Então por isso que eu quis fazer Uma de cada vez, tá? E depois eu vou lá E vou fazer a outra Bonitinha Quero botar mais aqui já Mas eu vou esperar E se cicatrizarem Também não tem pressa Também não vejo nenhum problema Ter mais piercings em uma Do que na outra Sabe? Tipo, pra mim Tá tudo certo Importante ser feliz, né? E o quinto piercing Que eu coloquei Sim, foi no umbigo Foi no umbigo Foi uma coisa Que eu queria fazer Já há bastante tempo Mas por fim estético Do que realmente Pelo piercing O piercing eu queria colocar Quando eu era bem mais nova Assim, que eu não acho que Tipo assim, barriga é barriga, né? A gente não existe uma barriga ideal Uma barriga perfeita Uma barriga para mostrar piercing De forma nenhuma Eu quero dizer isso Mas eu não sou uma pessoa Que costuma mostrar a minha barriga Nem muito menos o meu umbigo Porque eu acho que o meu umbigo Ficou um pouquinho caidinho Depois que eu emagreci O que é normal Pela flacidez, né? Então eu achei que colocando O piercing ali Daria uma leve disfarçada nisso Pra algumas pessoas Pode ser que chame mais atenção Mas pra mim realmente eu não achei Eu achei que deu exatamente O resultado que eu queria Porque a pedrinha ainda é pequena Depois eu quero trocar Por uma pedra maior Onde vai tapar um pouco mais o umbigo E daí dá aquela impressão De que ele é levemente Mais pra cima, sabe? Ó, gente Coloquei aqui Tá vendo que ele é tristinho? É isso Achei que melhorou Sei que vai ter gente falando que não Tem direito de achar Mas o umbigo é meu E eu achei que ficou melhor Então é isso Eu tô de volta, tá? Me deixa aqui nos comentários O que vocês querem saber mais Sobre mim Sobre o que tem acontecido Sobre o que já aconteceu Se vocês quiserem conversar mais sobre Eu sei que esse ano Eu consegui superar muita coisa Ainda tô superando outras E se eu puder ajudar Pelo menos alguma de vocês Ou algum de vocês Que talvez esteja passando Por uma situação difícil Pra mim já vai ser demais Tá? Me segue lá no meu Instagram Arroba Oficialdudafernandes Que lá eu mostro bem mais Sobre a minha rotina Sobre o meu dia a dia E vai rolar um sorteio agora De Natal Que vocês vão cair pra trás Com o iPhone 11 Com uma bancada de makes importadas Então se eu fosse tu Não deixava de seguir Porque deve sair tipo Nessa semana agora O sorteio E não vai durar muito tempo Então fica de olho Tá? Por hoje foi isso então Espero que você tenha gostado Desse vídeo De ver as minhas tatuagens E como eu falei Dúvidas Ideias de vídeos Comentem aqui embaixo Que eu tô sempre lendo vocês Um beijo Do tamanho do Rio Grande Amo muito vocês Tava com muita saudade Não falo isso da boca pra fora E agora eu tô de volta Tchau, tchau E até o próximo